Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e serem bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. Finalmente saiu o download antecipado do game Utherin Waves, pois é galera. Pra quem não sabe, esse é o mais novo jogo de RPG em mundo aberto, multiplataforma. O game vai estar disponível aí pra você jogar no PC, Android e iOS. E como eu falei, acabou de sair o download antecipado do game em todas as plataformas. Eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, mostrando aí o download, como vocês vão estar acessando. É muito importante que vocês baixem o jogo antecipadamente, porque no momento que abrir o servidor ali, vai ter muita gente atrasada ali também querendo baixar o jogo. Então quanto antes você já puder baixar, já deixar tudo reservadinho aí pra na hora que o servidor abrir, você só começar a jogar melhor ainda, beleza? Então galera, sem muita enrolação, como vocês podem ver, estamos aqui no site oficial do Utherin Waves. Já tá disponível pra você baixar aqui, ó, em todas as plataformas. Antes eu acho que a galera não tava meio que encontrando, né, o download de PC. E aí pra baixar você tinha que fazer o caminho vindo aqui pela Play Store, né? Você clicava aqui e no PC, o botãozinho de download, ele ia estar escrito instalar no Windows. E aí você clicava por aqui, ele ia fazer o download do launcher próprio, né, do Utherin Waves aí no PC, tá? Mas agora tá bem tranquilo, você pode clicar aqui mesmo no site oficial, eu vou deixar esse link aí na descrição. E aí você vai clicar aqui, ó, em Windows. E ele já vai, ó, rapidinho fazer o download aqui, tá vendo? Ó, já baixou, tudo bonitinho. Então você não vai mais precisar fazer esse caminho. Isso pra baixar um launcher próprio deles, né, sem precisar utilizar a Epic Games, né? Porque o jogo também vai estar disponível na Epic, então se você quiser jogar pela Epic, é só você baixar por lá. Mas se você quiser jogar no launcher próprio, sem precisar ficar entrando aí na Epic Games, você pode baixar diretamente. Eu já tô, inclusive, cara, com o game aqui no meu celular, tá? Cadê, ó? Ó, a telinha do meu celular já tá aqui, ó, pra vocês verem. Já tô com o game aqui. Vou botar a tela cheia pra ficar melhor. Já deixei tudo preparadinho, cara. Pra na hora que abrir o servidor, a gente só começar a se aventurar. E aí você vai baixar o game, né, na loja do aplicativo ali. Dentro do jogo, você vai baixar mais alguns dados, né? Depois disso, vai ter uma partezinha pra você poder fazer o login. E aí você bota ali sua conta da Google Play, bonitinho. Ou da App Store, né? Não sei por onde você vai tá jogando. Ó, tá carregando aqui. Já pensou? Abre aqui do nada. Imagina. Eu só clico ali, ó, já habilito a live e a gente já começa, filho. Vai que, de repente, dá um erro e eles deixam entrar no jogo antes de todo mundo. Aí, ó, pronto. Fez o login bonitinho. E aí a gente vem aqui, ó, pra parte, né, onde a gente vai tá escolhendo o rover, né? Aqui, galera, tem os servidores, tá? E a gente vai jogar no servidor América, né, claro. Infelizmente, o jogo, ele não veio, né, com o idioma português. Então, tá em inglês aqui mesmo. E nessa parte aqui, ó, a gente não consegue avançar mais, tá? Aqui vai dizer o horário de abertura do servidor. Então, aqui é 23 de maio, 10 da manhã, do TC mais 8. Se eu não me engano, esse fuso horário aqui, se a gente comparar no Brasil, vai dar dia 22 às 11 horas da noite. No caso, amanhã, então. Vamos ficar de olho. É claro que pode abrir antes, né, às vezes essas coisas acontecem. Então, eu vou ficar toda hora entrando aqui, dando uma olhadinha, né, vai que acontece alguma coisa aí antecipada. Bom, mas quanto à versão de PC, né, galera, que eu mostrei pra vocês ali, que eu já fiz o download. Ó, eu vou colocar aqui, ó, pra instalar. Só pra vocês verem aí, ó, também, né. Ó, beleza. Marca essa caixinha aqui, coloca pra instalar. Show. E é isso, galera, tá vendo? O layout é próprio do jogo, ó, bonitinho. Ó, tudo legalzinho aqui. Ó, nas configurações aqui, galera, ó, a gente já vê os idiomas, tá vendo? Ó, infelizmente, né, não tem português, cara. Tem até espanhol aqui, ó, se alguém preferir, né, colocar em espanhol aí as legendas. Caso ache que dá pra entender melhor, né, pode estar utilizando. Mas, infelizmente, português, pelo menos por enquanto, né, não tá disponível. Então, eu vou colocar aqui pra fazer o download. A versão de PC, atualmente, ó, pesando 18.26 GB. Não tá muito pesado. Pode ser que tenha alguma atualizaçãozinha a mais. Então, assim, você tendo 20 GB separado aí no seu PC, já vai ser bem tranquilo. Quanto à versão de celular, eu vou até colocar minha tela cheia aqui de novo, pra vocês verem, ó. Ó, vamos ver quanto é que ficou. Ó, 9.32 GB no celular. Tá, então, com alguma atualizaçãozinha, alguma coisinha que pode surgir. Vamos arredondar isso aqui pra 10 GB, né, 10 GB aí no celular. Você vai ficar tranquilo pra você já deixar seu game instalado, beleza? Bom, e finalizamos aqui, ó, galera, o download. Ó, já tá bonitinho aqui. Bora startar. Peraí, ok. Deu alguns errinhos ali, né. Não sei se isso é padrão. Se é acontecendo de vocês, vocês comentem aí também. Agora vai. Agora vai. Tem mais coisa pra baixar dentro do game ainda. Então, a média que eu falei pra vocês aí dos 20 GB no PC aí, ó, confirme, hein, galera. Bem-vindo depois do download que a gente fez ali externo. Tem mais coisa dentro aqui do game também. E até a abertura do servidor é certeza que vai aparecer mais algum downloadzinho. Isso aí é fato. Olha, terminou aqui. Ele pediu pra reiniciar. Vamos ver. Bom, galera, acho que agora vai, hein. Tudo instaladinho aí direitinho. É até bom fazer esse procedimento aqui com vocês, né, que se der algum erro, alguma coisa. Ó, tipo esse errinho aqui que aparece no meu. Não sei se isso é padrão. Mas aqui, pelo menos, né, eu insisti ali algumas vezes e deu certo. E é isso, ó. Chegamos aqui na parte de fazer o login, né. Então, agora é só logar mesmo e esperar a abertura dos servidores, beleza? Então, galera, basicamente é isso, tá? Queria trazer pra vocês nesse vídeo a notícia aí de que o download já está disponível em todas as plataformas. Vai ter um link aí na descrição. Então, se você quiser baixar o game aí pelo celular, Android, iOS, pelo PC, né. Se você quiser baixar pela app que vai estar disponível. E se você quiser baixar o layout direto, né, assim como eu fiz, vai ter o link pra você aí também, beleza? Comenta aí, cara, qual a sua expectativa pro game. Se você está ou não ansioso pra iniciar a sua jornada no Tail Waves. Quero muito saber o que é que vocês estão pensando do jogo. Então, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!